E aí gente, tudo bem? Voltando com o Mario 64, canal Nerd 4.0. Antes de mais nada, antes de iniciar esse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe o máximo que vocês puderem, e acione o sino para notificações. Bora pro vídeo! Bom, vamos lá gente, retornando aqui com o Mario 64. Vai variar, dormindo. Moedas na areia, que porra. Moedas na areia, que porra. Ah tá, é dentro da... é dentro da pirâmide. Vamos lá. Dentro da pirâmide. Mas o cara teria de mim o boneco. E aí, eu tô sem a força. Até agora hein. Vamos lá. Ah, eu sei! Ah, caiu! Ah, caiu! Ah, caiu! Ah, caiu! Ah, caiu! Ai, caiu um barco! Tinha isso agora não chega! Ah! Ah! Ai, tá, gente! Vamos chegar aqui, não é? Não tem nada, não tem nada. Ah, aqui é a trata. De aqui, se eu não me engano... É. Ai, caindo. Ah, 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 não! Não, Mario, morre! Olha a bola, gente. Eu não sei, é brincadeira, eu realmente não lembro. Vocês devem achar que eu estou me lembrando, mas é verdade. Ah, caindo. Não, caindo. Não, caindo. Sobre quatro torres, alguém deve descer. Depois de um pico à luz, deve prevalecer. Prevalecer. Ah, infelizmente eu não sei. Parece que eu subo aqui nessa pedra. Não, caindo. Ai, eu não sei morrer, Mario! Eu matou. Então, vamos voltar. Detornar! Detornar! Olha! Só os alígmas, né? Também tem que... ...solucionar! A gente não lembra... Eu não lembro! Eu não lembro! ...solucionar! 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 ...olha! Peguei duas Estrela e duas Moedas! Peguei estrela, peguei moeda, peguei moeda e peguei estrela. Estou meio na contramão aqui. Lá não! Não não não! Ali eu não te morro! Aí! Vamos voltar lá. Vamos matar aqui. Não, não, não! Aaaaah! Não acredito. Vamos lá. E aqui não dá pra seguir de reto. Vamos lá. Ai ai ai! Opa! Vamos voltar, né? Eu acho que não é do jeito que estou fazendo não. Vamos. Se der certo. Isso. Ai não, 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 Mario! Isso! Vamos dar uma olhadinha aqui. Não, Mario! Que vacilo! Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos cortar um caminho aqui. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar aí mais uma vez. Ai não! Não! Gente! O que que eu estou fazendo aqui? Bom objetivo desse jogo. Eu não sei mais o que que eu estou fazendo. É. É. Isso é uma coisa. Pode ser um. É a canção do jogo. É o Mario. É o jogador. Olha lá. Aqui são as vídeo-cassetadas no Mario. E agora? Tá namorado? Vamos olhar. Vamos ver o que eu estou fazendo aqui. Tinha que chegar ali. Vamos lá. Exato, tá mal? Tinha que cair e vai morrer. Kbuesaírta... Kbuesaila umawartinha na minha casa. E aí! Tinha que ser vindo. Aí, ajeita. Tá. É tipo a aki por"... ...RA day! Tinha toda a primeira reunião. Eu acho que se a gente cair aqui, eu não lembro, a gente vai acabar morrendo. Eu não lembro, ai ai ai, eu não lembro dessa. Bem, vamos lá mais uma vez, vamos tentar mais uma vez ai. Vamos lá. 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 Não, é bem só dentro. É bem fácil? Tchau! Oh! 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 Ah, desculpa! Vamos ver se o cheiro... Acho que alguma coisa assim, né? Oh! Vamos ver que já chegamos aqui, nessa parte de cima. Quase. Eu fracaiei no amigo. Socorrei! Ai, ai, ai... Vou ser sincero com vocês, eu não sei mais o que eu estou fazendo. Eu estou tentando chegar aqui em algum lugar. Mas eu não sei. Ai, ai, ai... Ah, tá. Agora eu sei. Eu tenho que subir. Eu tenho que subir. Peraí. Peraí. Para aqui, não? Ai, meu Deus! Eu tenho que subir. Agora eu sei. Ai, ai, ai! Nossa, acho que dou isso aqui pra dar uma recuperada, né? Vamos lá! Ai, ai, ai! Vamos lá! Vamos lá! Já comecei embaixo! Deixa eu ver com o mar aqui, se dá pra ver... Ah, tá aqui! Ai, caí! Ai, não acredito! Ai, sofrimento, sofrimento! Ai, ai, ai! Vamos lá! Ai, de novo! Ai, ai, ai! Quase morri! Nossa, tô quase morrendo! Ai, que bom! Sai pra lá! Sai pra lá! Acho que falta só um! Acho que é essa aqui, ó! Aê! Boa! Agora é chegar lá na... Vamos tentar! Ai, boa! Acho que ela tá bem aqui no finalzinho! Aê! Aê! Chegamos a 48 moedas! Bem gente, vou ficando por aqui nesse vídeo, obrigado a todos que acompanharam, tá? Se inscrevam no canal, acionem o sino para notificações e deem o like nesse vídeo, caso vocês tenham gostado aqui do meu trabalho! Tá bom? Valeu!